Olá queridos amigos, neste capítulo 2, Salomão fala sobre coisas comuns para as quais o ser humano frequentemente se volta em busca de satisfação, prazer, riquezas, jardins, mansões, trabalho, dinheiro e muito mais. Prazer em suas mais variadas apresentações, no entanto ele garante que nada disso traz satisfação completa, pois no final só trazem decepção. Conciliar o desejo com a realidade é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Geralmente o ser humano costuma desejar mais do que ele pode ter, mas esse não é o caso de Salomão. Ele, dotado de riquezas, podia ter o que desejasse, o que quisesse. De fato ele mesmo afirma que tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, verso 10. Ou seja, ele podia ter o que quisesse e ainda assim ele não se sentia satisfeito. Aparentemente, mesmo tendo o que queremos, não há felicidade plena. Salomão quis alegrar seu coração com carne, com vinho, desfrutar das comidas que desejasse. Quis evitar insensatez, quis caminhar na sabedoria. Não só isso. Plantou pomares, jardins, cultivou os frutos que queria. De certa forma, nós também podemos decorar as nossas casas para viver, conseguir os alimentos que queremos, mas isso não garante nada, pois podemos continuar sendo pobres em significado e propósito. Essa é uma pobreza maior. Os prazeres tão desejados não parecem concretizar o maior e mais verdadeiro propósito do ser humano. A fama, a fama também é algo desejado popularmente. Os seres humanos querem reconhecimento. Salomão, mais do que qualquer um em sua época, foi engrandecido, reconhecido e valorizado, mas isso também não satisfaz completamente. Podemos viver em um mundo onde sejamos valorizados e, no entanto, parecermos como qualquer outra pessoa. Salomão se tornou sábio, foi valorizado por isso, mas continuou temendo o esquecimento. No final, tanto o sábio quanto o tolo perecem. Então, até mesmo o reconhecimento é algo incerto, algo que passa, morre, desaparece. Salomão também reflete sobre o assunto do legado. Podemos construir um império, podemos realizar trabalhos extraordinários, podemos erguer monumentos esplendorosos, mas quem governará tudo isso? Pergunta o sábio. Quem será o governador? Verso 19. O desconforto e o cansaço causados pela construção de um legado não garantem, não garantem que ele continue preservado da melhor maneira. Mesmo durante a vida, as coisas valiosas que temos são vulneráveis à perda. Neste capítulo de hoje, Salomão identifica muitos lugares onde o ser humano procura satisfação, mas nada disso, ele diz, pode satisfazer completamente. O ser humano continua sendo susceptível às desilusões e, quase no final do capítulo, ele aconselha a pessoa a simplesmente desfrutar do seu trabalho. Lembrando-se, é claro, de que ele não é a fonte definitiva de felicidade. Esse lugar pertence somente a Deus. E você, tem corrido atrás de tudo e de todos para ser feliz? Por favor, não faça isso. Aproxime-se de Deus. Nele repousa a plena felicidade. Amém. Amém.